Olá pessoal, meu nome é Tatiana, esse é o Me Promove Aí e hoje eu vim te dar uma dica bem simples mas que vai te ajudar a ser mais pontual no seu dia a dia, no trabalho ou até mesmo fora dele. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho e ativa as notificações que isso ajuda muito no meu trabalho para que esse vídeo chegue em mais pessoas através do YouTube. Eu sempre tive bastante dificuldade com pontualidade, especialmente se é no início da manhã. Confesso que no início da manhã eu ainda tenho mais dificuldade, eu tento marcar reuniões a partir das 10 da manhã porque eu sei que eu sou mais devagar, então acho que se conhecer, entender como que você funciona é um primeiro passo para você conseguir organizar a sua agenda de uma forma que combine com a sua rotina e que você consiga fluir bem ao longo do dia com tudo que você precisa fazer. Mas além disso, quando eu mudei de empresa, eu fui ter um gestor, que é uma pessoa que valoriza muito a pontualidade teve um dia que ele falou assim para mim Tati, quando você chega atrasada, o recado que você passa para as pessoas é que o seu tempo é mais importante do que o delas e só um desrespeito ao tempo dessas outras pessoas. E eu fiquei, ai meu Deus, não é nada disso, a gente precisa falar para as pessoas que eu super respeito elas e o tempo delas, eu não acho que o meu é mais importante. Ai, socorro, que péssimo, não posso ser essa pessoa. Porém, além de quase fazer eu chorar nesse dia Mentira, também não vai ser tão grave, ele é uma pessoa muito gentil Mas ele me deu uma dica muito bacana e é muito simples e assim, mudou minha vida. Eu não acreditei que eu só fui parar para pensar nisso com quase 30 anos, com a pessoa tendo que me dizer porque era uma coisa simples, quase que óbvia, mas eu não fazia isso e talvez você não faça, então eu decidi vir aqui te contar. Ele me disse para sempre deixar um espaço de pelo menos 30 minutos entre um compromisso e outro porque assim, se um compromisso atrasa, você ainda tem um tempo de chegar no próximo ou se você descobre que tem que fazer alguma coisa que surgiu para ontem uma ligação, falar alguma coisa, resolver alguma coisa você consegue usar esses 30 minutos entre um compromisso e outro para resolver o que você precisa resolver que surgiu ali de uma hora para outra Eu não fazia isso. Eu lá, eu marcava lá uma reunião atrás da outra tipo, ah, das 3 às 4 isso, das 4 às 5 aquilo e eu estava sempre sendo correndo de uma reunião para outra porque eram com pessoas diferentes, às vezes em andares do prédio diferente em sala diferente, às vezes eu precisava de um material diferente eu precisava ter visto alguma coisa antes só que eu nunca tinha tempo eu estava sempre correndo de um lado para o outro até quando eu estava correndo de um lado, alguém vinha falar comigo eu ficava perdida e eu queria fazer tudo e aí eu não conseguia eu comecei a gerenciar a minha agenda sempre com essas lacunas porque a gente tem que aprender que dia a dia é assim vai surgir várias coisas ao longo do dia vai atrasar alguma coisa do que você planejou às vezes é culpa sua e às vezes não é só que não dá para você chegar o tempo inteiro e dizer ah, desculpa que aconteceu tal coisa eu era a rainha da desculpa que aconteceu tal coisa então acho que isso me ajudou bastante é claro que além disso, à medida que eu fui tendo cada vez mais compromissos eu comecei a criar um hábito de todo dia de manhã acordar e olhar a minha agenda do dia e aí eu sabia em quais momentos eu ia poder fazer alguma coisa extra ou sabia exatamente onde eu ia precisar estar em cada um dos lugares eu faço isso até hoje então acho que acordar e organizar seu dia ali logo pela manhã geralmente eu faço isso da cama mesmo porque eu sou super preguiçosa para levantar eu acordo 25 vezes o despertador tocou aí eu pego meu celular e olho ah, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso ah, aqui eu vou ter um tempo para fazer outras coisas isso aqui são em andares diferentes ou essa reunião é externa eu já planejo meu dia logo de manhã porque pela incrível coisa, quando eu fazia isso no dia anterior eu parece que de manhã eu esquecia acordava tipo, ah, vamos lá, vai dar tudo certo hoje e aí várias vezes não dava eu fui notando que várias pessoas faziam isso várias pessoas tinham um compromisso atrás do outro e aí é por isso que várias pessoas não conseguiam fazer isso então eu tenho a impressão de que eu não era a única pessoa que ficava marcando, querendo resolver tudo marcando uma coisa atrás da outra e achando que ia dar conta então se você conhece alguém que vive chegando atrasado para tudo, manda esse vídeo para essa pessoa ajude ela, às vezes uma dica simples assim pode ajudar a pessoa a se organizar melhor na vida dela e se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu joinha e aguarde o próximo vídeo em breve aqui no canal muito obrigada por ter assistido e até a próxima um beijo!